Na região nordeste mineira, um índio foi encontrado morto em uma praça da cidade de Santa Helena de Minas, no Vale do Mucuri. Segundo as investigações, o suspeito do crime seria outro indígena da mesma aldeia. Miguel Brasta, de volta, Miguel. Exatamente, Saulo. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Ajimiro Machacali, de 46 anos. Ele foi encontrado caído na praça da cidade. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito seria um índio da mesma aldeia. Após as buscas, ele foi encontrado e, antes de ser levado para a delegacia, foi encaminhado para o hospital. Por quê? Ele apresentava uma lesão na região do joelho. A polícia civil enviou a perícia ao local e constatou que Ajimiro foi morto a facadas e apresentava perfurações na cabeça e no peito. Porém, a faca que teria sido utilizada no crime não havia sido localizada. E após todos os trabalhos da perícia, o corpo de Ajimiro foi encaminhado para o IML de Teófilo Ottoni. Saulo.